Estou aqui na Vila Sônia, na região oeste da cidade de São Paulo. Essa é a última estação inaugurada do metrô da linha 4, uma obra de muitos e muitos anos que a gente encontrou com vários problemas jurídicos e que hoje estamos entregando à população. As horas e horas que a gente perde muitas vezes no trânsito são momentos importantes que a gente deixa de viver, a gente deixa de curtir a família, a gente deixa o descanso de lado. E como trabalhador aqui em São Paulo, precisa de um transporte de qualidade para poder ter a sua vida melhor. Hospital São Paulo, da Unifesp, importante hospital e equipamento público aqui da cidade de São Paulo. Ao excelentíssimo senhor Rodrigo Garcia, pela excelente gestão demonstrada, principalmente no enfrentamento da Covid-19. Agora é lei, uma política de Estado, vai apoiar de maneira permanente, de maneira mais significativa, os nossos hospitais filantrópicos. Não para, né? Agora temos mais compromissos lá no Palácio. Um abraço. O objetivo de um governo é cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas significa cuidar do alimento. Primeiro cuidando do produtor rural, com vários programas, e aqui o programa Segurança no Campo. A gente governa sim para todos, mas começa governando para os mais vulneráveis. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Bom, Renato. Para que a gente despolua o rio, nós precisamos parar de poluir. Milhares e milhares de ligação de esgoto estão sendo feitas em comunidades no entorno do Rio Pinheiros. O novo Rio Pinheiros vai servir de inspiração para a sustentabilidade. Meu, gente, é isso. Obrigado, muito, pessoal. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.